E um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostrou que a incidência de raios neste verão pode ter um aumento de 30 a 40%, tudo por causa do El Ninho, um fenômeno climático que aquece as águas do Oceano Pacífico e com isso acaba aumentando também a força das tempestades. Em nota, a Latam Airlines informou que cancelou todos os voos dos dias 14, 15 e 16 de abril aqui do aeroporto Moussa Tobias, porque a presença dos bombeiros civis é fundamental para a segurança das operações. Os passageiros poderão remarcar os bilhetes ou receber o reembolso integral. Todos os dias, cerca de 25 pessoas recebem o diagnóstico da doença. Já foram registrados 612 casos da dengue, impacto no orçamento do município, que precisou reforçar a compra de medicamentos, as ações de combate ao Aedes aegypti e aumentar o horário de trabalho de alguns profissionais. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos. Está quase tudo pronto. O pessoal está fazendo os últimos ajustes. São cerca de 150 pessoas envolvidas, entre atores, pessoal da equipe de apoio também, para fazer esse espetáculo acontecer. O Carnaval 2019 foi delas, as crianças. Sem dúvida alguma, elas estavam entre os destaques, nos colos dos papais e das mamães. Nas baterias. Nessa primeira noite de desfiles, foram cinco blocos e duas escolas de samba. E quer saber o que todos eles têm em comum? Uma história de amor pelo samba, que contagiou todo mundo aqui no Sambódromo. Entre as cores, sou mais um. Esse é só um trechinho do Samba Enredo que você vai cumprir. Cerca de 150 pessoas estão trabalhando em três turnos para dar conta de tudo. Mas no grande dia, 800 pessoas vão desfilar pela Catola na Avenida. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos. Olha, o jogo está 24 a 30, mas agora momentos decisivos aqui. Está bem tenso, está bem difícil, porque as duas equipes, claro, querem essa vaga da final. Agora, nas semifinais, são dois jogos. O primeiro nesta quinta-feira, lá no Ginásio do Pinheiros, em São Paulo. E o segundo aqui em Bauru, na segunda-feira, dia 29, às 7 horas da noite, no Panela de Pressão. Se tiver empate nesses dois primeiros jogos, a decisão vai ser no Golden Set, na própria segunda-feira. Mas elas garantem que vão fazer de tudo para que isso não seja necessário. Fora da estrada. É isso que significa off-road em inglês? O objetivo é passar pelos lugares mais difíceis, com técnica e muita, muita diversão. Dá vontade de ir junto, é? É. Que barulho é esse que o jipe faz? Pá, pá, pá. São malucas essas caminhonetes! Passear por Bocaina é passear pela história do interior paulista. Hoje, Bocaina tem cerca de 12 mil habitantes e é uma das cidades do estado de São Paulo que tem que conviver com esse debate. O que fazer com o passado, com patrimônio histórico e cultural e como construir o futuro. A floresta parece não ter fim. Mas logo aparece em caminhos de terra, pastagens, riachos de águas claras e límpidas. Lugares que quase ninguém conhece em Bauru. As fotos do Júnior mostram um verdadeiro arco-íris. Pássaros de inúmeras cores e tamanhos parecem que foram pintados à mão. Dos quase 90% de cobertura vegetal que um dia o estado de São Paulo já teve, 14% eram cerrado. Mas hoje só sobrou 1%. E esse 1% está, em sua maior parte, em áreas de proteção. A região de Bauru é uma dessas principais áreas e desde 2009, uma legislação específica protege o cerrado. Propriedades rurais como esta precisam fazer reflorestamento se não tiverem um número mínimo de árvores. Mas não é o caso da chácara aqui do Seu Birajara. Porque aqui tem árvore até demais. O caso da chácara aqui do Seu Birajara